O whey isolado é uma forma de proteína de soro de leite que passa por um processo adicional de filtração para remover a maior parte da gordura e dos carboidratos, resultando em uma concentração de proteína mais alta em comparação com o whey concentrado. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o whey isolado. 1. Processo de fabricação O whey isolado é produzido a partir do soro de leite, que é um subproduto do processo de fabricação de queijo. Após a coagulação e separação do leite, o soro de leite é filtrado para remover a gordura e os carboidratos, incluindo lactose. O processo de filtração adicional utilizado para produzir o whey isolado resulta em uma proteína mais pura, com uma concentração de proteínas geralmente superior a 90%. 2. Perfil nutricional O whey isolado é uma fonte de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese de proteínas no corpo humano. Devido ao processo de filtração adicional, o whey isolado contém menos gordura, lactose e carboidratos em comparação com o whey concentrado. 3. Benefícios do whey isolado Aumento da síntese de proteínas musculares O whey isolado fornece uma fonte rápida de aminoácidos, o que pode ajudar a estimular a síntese de proteínas musculares e promover o crescimento muscular. Recuperação muscular Consumir whey isolado após o exercício pode ajudar na recuperação muscular, reduzindo a dor muscular e promovendo a reparação dos tecidos. Baixo teor de carboidratos e lactose O whey isolado é uma opção adequada para pessoas que são sensíveis à lactose ou que desejam reduzir a ingestão de carboidratos na dieta. Rápida absorção Devido à sua estrutura molecular, o whey isolado é digerido e absorvido pelo corpo mais rapidamente do que outras fontes de proteína, o que o torna uma escolha popular para consumo pós-treino. 4. Uso recomendado O whey isolado pode ser consumido da mesma forma que outras formas de whey protein, como misturado com água, leite ou adicionado às motis e receitas. Geralmente é recomendado consumir o whey isolado dentro de uma janela de tempo pós-treino para maximizar os benefícios de recuperação muscular. 5. Precauções Assim como com qualquer suplemento, é importante seguir as instruções de dosagem e consultar um profissional de saúde antes de iniciar a suplementação com o whey isolado, especialmente se houver condições médicas subjacentes. Em resumo, o whey isolado é uma fonte de proteína de alta qualidade, com baixo teor de gordura, lactose e carboidratos, que pode ajudar a promover o crescimento muscular, acelerar a recuperação muscular e apoiar uma dieta equilibrada quando usado corretamente e em conjunto com um estilo de vida saudável. Vão, quente mesmo! Obrigado.